Homem escapa da morte por questão de segundos em São João de Miriti. Ele estava entrando em casa quando uma bala perdida atingiu o muro do imóvel. Uma câmera de segurança flagrou tudo. Jackson Silva mostra pra gente. Rodoa. Uma imagem impressionante. Veja o momento em que um morador que está com uma bicicleta entra em casa. Logo em seguida, um tiro atinge o muro, perto da residência dele. Veja novamente. Por pouco, o homem não foi baleado. O morador nasceu de novo. O vídeo mostra uma perseguição entre bandidos e policiais militares. Esta outra imagem mostra uma intensa troca de tiros. O confronto começou por volta das 8 horas da noite. Segundo a polícia militar, três bandidos roubaram um carro para fazer uma arrastão em São João de Miriti, na Baixada Fluminense. Os PMs que faziam patrulhamento de rotina perceberam a ação dos criminosos. Em meio à troca de tiros, um assaltante morreu. Para quem vive na região, vai ser difícil esquecer o que aconteceu.